Começou, tá gravando. Você não comecei. Tá, eu acho que a rima é importante. Os galhos secos de uma árvore qualquer Onde ninguém jamais pudesse imaginar Agora entra a Nilza. E a dor sobeu uma flor a brotar Olha, 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 os lírios cresceram nos campos Mas o Senhor nosso Deus nos tem alimentado Para nossa alegria 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 Para nossa alegria